Bom dia, hoje eu posso te dizer que foi o milagre de Deus eu me levantar, porque eu não, eu já tava assim pensando, eu vou acordar só seis horas, porque eu não tô com cabeça pra me levantar tão cedo. Eu acredito que foi Deus, só Deus, agora vai ser Deus de novo que vai me ajudar a fazer exercício. Ai, agora deixa eu ler a Bíblia. Consegui, eu consegui. Gente, é de agradecer a Deus, porque eu achava hoje eu não vou fazer exercício, mas sabe, depois que você faz, você... Ai, eu consegui. Agora deixa eu tomar um banho. Já tá cedo, ó. Ah, não dá pra vocês verem, são seis horas, já tá ali, ó. Seis horas da manhã. Hoje eu até terminei mais cedo, então vai dar pra fazer algumas coisas a mais. Mas eu vejo já a diferença. Agora deixa eu tomar um banho. Eu vou trabalhar agora e só pra compartilhar com vocês, eu tava com muita vontade de comer pão, mas muita mesmo. E aí depois que eu me ocupei com os meus filhos, que eu fui fazer um monte de coisa e sair de casa, passou a vontade de comer pão. Então, eu vou ficar de jejum até meio-dia, eu creio, até meio-dia. E depois disso eu não sei o que eu vou comer. Vou comprar ovos. Eu acho que eu vou comer ovo. E me segurando. Eu não sei por que agora essa segunda semana eu tô muito ansiosa pra comer, sabe. É os hábitos antigos querendo voltar, querendo que você retorne ao que você tava, né. Mas isso não é o nosso objetivo. Então, é porque como eu tô numa rotina de já mais de... Hoje faz 11 dias, então o corpo já tá reclamando. Só pra avisar que eu consegui! São meio-dia agora, graças a Deus, e eu consegui fazer o jejum até o meio-dia. E ontem eu jantei, era umas 5 horas da tarde. E eu fiz esse jejum agora até o meio-dia. Eu tô muito feliz porque eu não tava conseguindo, dessa vez eu consegui. Aí a gente vai prolongando, né. Vai aumentando, vai aumentando o jejum. Quando a gente vê, tomou nos 24 horas, lá nas 42 horas mais pra frente. Agora eu vou comer aqui um ovinho com cebola e minha pimita. Olha, uma lagueta maravilhosa. Deixa eu comer. Mas eu esqueço de falar pra vocês o que que eu tô jantando. Já tô quase no final. Agora que eu lembrei de falar pra vocês, ó. A mesma coisa dia de tarde, tá. Um ovinho frito, com uma calabresinha, né. Porque nós podemos. Proteína, sem carboidrato. Dieta low carb. Ai. Tô feliz porque hoje eu tô bem melhor do que ontem. Hoje eu tava sendo aquela... Hoje eu tô tranquila, fiz o jejum. Massa. Agora deixa eu comer. Bebambu que sofumba. Aham. Agora tira. Pessoal, só... Ei, não faz isso. Só pra encerrar o vídeo, pessoal. Consegui. Eu tô muito alegre. Porque hoje foi um dia bom. Não tive ansiedade. Comi só ovo hoje. Então, eu tô muito feliz. Pessoal, para, Thiago. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Compartilha, se inscreve no canal. Deixe o seu comentário. Porque eu tento responder a todo mundo, tá bom? Ai, tô alegre. Amanhã é mais um dia. De acordar às 5 horas da manhã. Eita, que tá um barulho. Gente, fica com Deus. Tchau. O que foi? Tu quer dar um tchau? Tchau. Ah, o outro que chegou que tava reclamando, né. Agora a gente vai falar com Jesus, né. Então, tchau. Para, Thiago. 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 Tchau.